Presidente, vereadores, vereadora, vou começar aqui resgatando a fala do vereador Meira, até porque o vereador Segala me solicitou que fizesse essa intervenção. Lembrando que tudo que o vereador Meira colocou aqui foi extremamente importante, mas que o vereador Segala, quando o presidente da Câmara é que fez a solicitação e só agora que se efetivou. Parabéns, vereador Segala, vereador Marquinho, enfim, era isso. Eu, na verdade, pedi inscrição na explicação pessoal porque me senti muito provocada pela fala do vereador Júnior. Às vezes a gente se contém e eu tenho procurado fazer isso durante esses últimos meses, até em função da comissão processante, me expor menos, porque me tornei o alvo, muitas vezes, das falas, das críticas, como se a comissão processante fosse minha responsabilidade, o que não é. Nós estamos em uma Câmara, então é sempre a maioria. Mas me senti bastante provocada porque o vereador Júnior gosta sempre de falar da legislatura passada. E da legislatura passada, estivemos aqui sete vereadores que estão nessa legislatura. vereador Marcos, vereador Segala, vereador Meira, vereador Serginho, vereador Miltinho, eu e esteve também a vereadora Thelma, que foi eleita e que partiu logo no início dessa legislatura. Eu gosto de fazer esse resgate porque quando diz que os vereadores que estão hoje aqui, que estavam na legislatura passada, não iam às UPAs, não iam às escolas, eu gostaria de fazer aqui uma justa homenagem à doutora Thelma, que presidiu a comissão de saúde dessa casa pelos quatro anos da legislatura passada e que trabalhou com o senhor, vereador Júnior. O senhor foi mirim dela. Acho que ela ensinou muito o senhor. E mesmo na legislatura passada, ela precisou puxar a orelha do senhor aqui nessa casa. E o senhor deve lembrar muito bem por quê. Gostaria de lembrar, vereador Júnior, que embora o senhor não tivesse estado como vereador na legislatura passada, o senhor trabalhou aqui nessa casa. Então acompanhou de perto os trabalhos, então sabe que as escolas foram visitadas. O vereador Serginho visitou quase todas as escolas, se não todas. Foi da comissão de educação. Eu, como presidente da comissão de educação, das escolas de ensino fundamental, visitei todas. Fiz vários trabalhos com as escolas de ensino fundamental. Inclusive lei que este governo, agora, no mês passado, resolveu colocar em regulamentação. E que eu entreguei, na primeira semana de trabalho desse governo, a legislação que precisava sobre manutenção de prédios escolares. Então nós visitávamos, sim. Visitávamos bastante. Mas o senhor sabe disso. É que na hora de usar a tribuna aqui, o senhor incorpora sei lá o quê, mas não é de Deus. O senhor incorpora não sei o quê, que para defender o indefensável, critica aqueles que trabalharam na legislatura passada como vereadores. O senhor, como chefe de gabinete daqui dessa casa, o senhor sabe que nós fizemos todo esse trabalho. Agora, a lealdade, vereador Júnior, é algo muito difícil na política. E uma pena que o senhor tenha começado já rasgando tudo aquilo que esteve no seu passado. com o vereador Sandro Bussola, com o seu partido inicial, o PT, com a história que nós construímos aqui nessa casa, na legislatura passada. Então, é importante a gente dizer o que é verdade. Inclusive, vereador Júnior, resgatar aqui que nós tivemos uma comissão processante na legislatura passada, que eu presidi também, e que falava sobre viagens, viagens com recursos da Coab. E que foi aqui apontado o vereador Fábio Manfrinato, apontado o vereador Sandro Bussola, apontado o prefeito Gazeta, e o único que disse que realmente viajou a Brasília, mas não sabia que era recursos da Coab, foi o vereador Fábio Manfrinato. E lembrar, vereador Júnior, que na agenda que foi entregue, tinha dois assessores, e um deles que viajou para Brasília foi o senhor. Que até agora não se manifestou a respeito. Então, quando subir aqui para criticar os vereadores que trabalharam muito na legislatura passada, lembre-se que o senhor também trabalhou. Mas o que nós trabalhamos aqui foi com muita transparência, não foi nada às escondidas. Era isso, presidente.